Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Relativamente ao Revita, Sr. Ministro, ouvimos com atenção as explicações que nos deixou e confesso-lhe que também fiquei mais preocupada depois de o ouvir do que quando iniciámos esta audição. Porque aquilo que o Sr. Ministro diz é que, de facto, depois dos programas de televisão, depois dos programas de televisão, se reveveu, mas há aqui duas situações que me preocupam e que de maneira nenhuma nos deixou esclarecidas. A primeira é de todas as casas de reconstrução do Fundo Revita, sendo que neste momento já estarão cerca de 100 casas entregues. Os últimos dados que temos do último relatório são de outubro, portanto, o Revita, mas o Sr. Ministro, entretanto, trouxe novos números. Mas, Sr. Ministro, à moda dos juristas e relativamente às que estão feitas, cuide-os para aquelas que podem estar em situação de fraude. Esta é a grande questão. Porque o Sr. Ministro diz-nos que suspendemos cinco processos, vemos cinco processos que, por aquilo que nos disse, faz-nos presumir que se trata daquelas que ainda não estão acabadas e as que já estão. Quais são as consequências, as medidas que vão ser tomadas relativamente a estas situações? Porque poderíamos estar a prejudicar pessoas que não têm casa, que continuam em situações muito precárias, porque isso é o que interessa realmente, em benefício de pessoas que têm habitações que seriam ruínas, que não estariam habitadas há décadas, algumas delas, pelo menos é esta a situação que nos foi colocada pelas notícias, onde eu também não pretendia perder muito tempo. Mas também, Sr. Ministro, já que está aqui e se focou muito no Revita, gostaria também, já agora, que nos esclarecesse da utilização dos restantes fundos do Revita, porque estamos a falar de cerca de 4 milhões e meio de euros e cerca de 2 milhões para habitações. Os outros 2 milhões e meio de euros, aproximadamente, terão sido usados para os pequenos agricultores. Qual foi esta distribuição efetiva no terreno? Porque a verdade é que nós não sabemos. Vai-se dizendo que foi ajudado, mas, como diz Maurício Marcos, conhece muito bem aquela região, foi distribuído assim ao Calhas. E, ó Sr. Ministro, deixe-me que lhe dê uma nota, porque não posso. Parece-me de uma inseruidade ao falta de competência extraordinária que se dê donativos e se usa os dinheiros dos portugueses com base na palavra que o próprio presidente, a fraude aos subsídios que este país infelizmente enferma. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputada.